Estou aqui na TV Câmara, que está completando 25 anos. É aqui no Congresso Nacional que acontecem os debates, que mudam nossas vidas. E pela TV Câmara você pode acompanhar as principais decisões do país, aí pelo seu celular, tudo ao vivo. Eu, Francinei, de São Pedro dos Ferros, estou aqui em Brasília, estou ligado na TV Câmara, que é ligada em tudo o que importa. Legenda Adriana Zanotto